Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos conversar sobre a luz zodiacal. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. No domingo não teve vídeo. Fim de semana, para mim, é meio complicado mesmo. Espero que vocês entendam. Por isso que o 365 dias fica meio picotado e os vídeos aqui do Space Today TV também. Mas eu conto com a compreensão de todos vocês. Já peço desculpa de antemão. Bem, vídeo novo aqui no canal. Um vídeo hoje baseado novamente no Exocast, que é o programa do Ezo, que basicamente uma vez por mês eles lançam um programa especial falando sobre algum tema bem específico e tal. É bem interessante. E o dessa última semana foi sobre a luz zodiacal. Então eu peguei o vídeo deles. Agora não está dando mais para narrar, porque está aparecendo um apresentador. Mas eu peguei o vídeo, dei uma estudada ali e vou passar aqui para vocês as informações. Enquanto vai passar, vão ficar passando aí imagens desse vídeo. Então nós vamos conversar sobre a luz zodiacal com um enfoque ali meio do Ezo. Muito bem. Todo mundo sabe que o Ezo está em um dos melhores lugares do mundo para se fazer observação astronômica. É um céu excepcional, totalmente escuro. Eles contam com os maiores telescópios do mundo lá também. E estão prontos para estudar até os confins do universo. Hoje com o ALMA, estudam o nascimento de galáxias bebês. Então tem várias, várias aplicações. Porém, a gente já sabe que existem fenômenos que acontecem muito mais próximo da gente aqui e que às vezes pode até atrapalhar as observações, mas de qualquer modo chega até a intrigar os cientistas. Aqui mesmo no Space Today a gente já viu alguns desses fenômenos, por exemplo, os sprites vermelhos e a aeroluminescência, a luminescência atmosférica. São fenômenos atmosféricos que também fazem parte ali do contexto de quem está trabalhando num local como os observatórios do Ezo. Pois bem, além desses fenômenos, existem outros, vários outros fenômenos que também fazem parte de tudo isso. Um deles, que acontece ali basicamente perto, poucas horas antes do amanhecer e poucas horas antes do anoitecer, os astrônomos ou qualquer um que esteja lá conseguem ver uma faixa de luz bem perto do horizonte, assim, seguindo mais ou menos a linha aí da eclíptica. Essa faixa de luz que a gente vê, a gente chama ela de luz zodiacal. Mas o que é essa luz zodiacal? Qual que é a origem dela? Qual que é a consequência dela? Essa que é a ideia desse vídeo, é tentar conversar um pouco sobre a luz zodiacal com vocês. Diferente dos outros fenômenos que eu falei aqui, da aeroluminescência e das sprites, a luz zodiacal não tem origem na atmosfera terrestre. A luz zodiacal tem origem no sistema solar interno. Basicamente, o que acontece? O Sol é circundado por um disco de poeira. Essa poeira é proveniente principalmente dos cometas que passam por aqui, pela parte interna do sistema solar e deixam aí seus resquícios, seus pedaços. Quando o Sol aquece e ele solta gás e poeira, parte dessa poeira fica nesse disco ao redor do Sol e também algum asteroide ou alguma colisão entre asteroides que cria esse disco de poeira. Então, ao redor do Sol, na parte interna do sistema solar, você tem um disco de poeira, de pequenas partículas de poeira. Quando a gente olha esse disco aqui da Terra, a gente vê ele como uma faixa iluminada. Isso é o que seria a origem, mais ou menos, da luz zodiacal. E como que ela se forma? Pois bem, quando a luz do Sol bate nessas poeiras, a luz do Sol, parte da luz do Sol, é espalhada para frente. E essa luz que é espalhada para frente, parte dela chega na Terra. Quando essa luz chega na Terra, ela ilumina o nosso céu nessa faixa aí, perto da eclíptica, que é onde, para quem não sabe o que é eclíptica, é a região do céu ali, aonde andam os planetas, a Lua, o próprio Sol, as constelações zodiacais, tudo isso anda nessa linha imaginária chamada de eclíptica. Então, ao longo da eclíptica, a gente consegue ver essa faixa luminosa, que seria a luz zodiacal, que é proveniente da luz do Sol, que bate nas partículas de poeira, que estão ali naquele disco empoeirado, bate nessa partícula de poeira, a parte dela, que é espalhada para frente, chega até a Terra e cria a luz zodiacal. E ela tem esse nome, porque, como ela acontece na eclíptica, e na eclíptica estão as constelações do zodíaco, que são as constelações dos signos, Ares, Peixes, Virgem, Câncer, Capricórnio, Escorpião, estão todas dispostas nessa linha, que é a mesma linha onde seguem os planetas. Como essa faixa de luz se localiza nessa linha, na linha da eclíptica, deu-se o nome de luz zodiacal para ela. Essa aí, basicamente, é a origem e como se forma a origem do nome da luz zodiacal. Normalmente, quando se observa a luz zodiacal, a gente consegue ver um outro fenômeno também, que tem origem também nessa poeira, só que é a parte da luz que é espalhada para trás. Quando a luz bate nas partículas de poeira, parte dela é espalhada para frente, parte dela é espalhada para trás. Essa parte que é espalhada para trás, a gente vê no céu como se fosse uma parte oval, uma faixa luminosa oval, sempre do lado oposto do Sol. Esse fenômeno tem um nome interessante, Gegenshin, ou contrabrilho. Então, toda vez que a gente vê a luz zodiacal, a gente vê o Gegenshin, deve ser Gegenshin, devo ter falado errado, mas ele tem esse nome de contrabrilho, que é a contrapartida ali da parte da luz que é refratada, a parte da luz que é espalhada para frente e a parte da luz que é espalhada para trás. Então, quando você vê a luz zodiacal, se você olhar no lado oposto do Sol, você vai ver o fenômeno conhecido como Gegenshin. Esse fenômeno tem um similar, um análogo aqui na Terra, na atmosfera da Terra. Se você estiver num dia bem nublado e você se posicionar de costas para o Sol, muito provavelmente, na sua sombra, vai criar um halo luminoso. Esse fenômeno a gente chama de glória. E esse fenômeno aí é muito parecido com o que acontece com o Gegenshin. Só que o Gegenshin tem origem no sistema solar interno, na poeira que está ali em volta do Sol, enquanto glória é um fenômeno atmosférico, causado pela luz do Sol, que bate na neblina, e você está ali na frente como se fosse um anteparo. E isso cria um halo de luz e dá-se o nome de glória. Então, é um outro fenômeno também que acontece, mas esse mais ligado à atmosfera terrestre. Acredita-se aí pelos estudos que a luz odiacal foi estudada pela primeira vez nos anos de 1600 pelo astrônomo italiano Giovanni Cassini e pelo matemático Nicolas Fátio Dedulier, um matemático suíço. Então, provavelmente, foram esses dois que começaram a estudar a luz zodiacal, isso nos anos de 1600. Agora, vocês imaginam, no século XVII, quando a gente não tinha nenhum tipo de poluição luminosa, o céu que eles tinham para estudar e eles ficaram realmente maravilhados quando eles viam aquele clarão, aquela faixa iluminada ali na região do zodíaco, na região da eclíptica. Então, é muito interessante isso. Outro ponto interessante é que estudos usos já feitos com o próprio VLTI, que é o interferômetro do Very Large Telescope, do próprio ESO, tem mostrado que outros sistemas podem ter também luz zodiacal, porque já foram identificados em outros sistemas estelares uma presença de um disco de poeira na parte interna desse sistema. Então, pode ser que, em um outro planeta aí, possivelmente habitado, algum ser está olhando para o céu e vendo também a luz zodiacal que a gente vê aqui na Terra. Muito interessante esse tema da luz zodiacal. Ele é muito falado, muitas vezes as pessoas até tiram fotos e veem esse fenômeno, mas ele é pouco explicado por aí. Então, a ideia desse vídeo aqui realmente foi essa, explicar o fenômeno da luz zodiacal para vocês. Muito bem, pessoal. Esse era o vídeo que eu queria trazer hoje aqui no canal para todos vocês, falar um pouquinho sobre a luz zodiacal, explicar aí os maiores detalhes da luz zodiacal com base no Exocast, no último Exocast publicado pelo pessoal do ISO. Nunca se esqueça de dar o joinha, voadora no like, no peito, esmaga o like, que isso ajuda pra caramba o canal. Então, nunca se esqueça de dar o joinha, esmagar o like, compartilhar o vídeo nas redes sociais, favoritar esse vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito e deixar aí nos comentários o que vocês quiserem. Como eu disse, está ficando impossível responder os comentários. Então, eu vou fazer a seguinte proposta. Postem aí perguntas que vocês querem e escrevam assim, hashtag, Space Today Responde. Tudo que tiver a hashtag, Space Today Responde, eu vou montar vídeos para responder as perguntas para vocês. Lógico que aquelas que eu souber, aquelas que eu não souber, eu vou tentar pesquisar e tal. Mas, então, hashtag, Space Today Responde, deixem aí nos comentários, que os comentários que estiverem com isso vão fazer parte de um vídeo, um vídeo de resposta. Então, deixem aí nos comentários o que vocês quiserem. Não se esqueçam que o Space Today faz parte hoje do deviante.com.br, que é a nova casa do SciCast. Patreon.com barra Space Today, já tem os patrões lá, eu já vou entrar em contato com eles, porque o sistema do Patreon está funcionando legal, parece que essa semana já vai dar tudo certo. Então, provavelmente, essa semana eu vou entrar em contato com os patrões para a gente já começar a ver a parte das recompensas. Muito obrigado para todo mundo conheçam o projeto, eu sei que está difícil para todo mundo, mas conheçam o projeto, patreon.com.br, Space Today, e também o Space Today faz parte agora do Science Vlogs Brasil, um hub de vlog, de canais de ciência no YouTube, que ajudam a propagar a ciência de maneira séria e de maneira correta. Estamos juntos na luta dioturnamente brigando contra a má divulgação científica no Brasil e contra a animia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!